O MS6 Colors é o novo smartphone da Multilaser disponível para o mercado nacional. Confira o que achamos dele em mais uma videoanálise do Tecmundo. O MS6 aposta em uma carcaça plástica e tem como destaque a personalização. Nesse modelo, a Multilaser inclui três opções de cores para a tampa traseira e uma capa protetora em silicone. Não há botões físicos na parte da frente e os capacitivos só aparecem quando são pressionados. A entrada micro USB surpreende pelo posicionamento, assumindo o topo do aparelho. Atrás, o alto-falante é amplo e a câmera tem uma leve saliência em relação ao restante do corpo. Além do tamanho, o destaque do display do MS6 é o painel IPS. Essa característica oferece uma boa visualização da tela, mesmo em ângulos desfavoráveis. Mas a falta de um ajuste automático de brilho não ajuda muito nesse sentido. A tela ainda é muito sensível às marcas de dedo. E quando o assunto é qualidade de imagem, o aparelho se destaca pela definição e exibição de cores com fidelidade. A resolução atípica não estraga a experiência, mas decepciona aqueles que esperam pelo menos uma tela HD. Equipado com o Android KitKat quase puro, esse smartphone da Multilaser vem com vários apps pré-instalados. A vantagem é que podemos nos livrar da maioria. E no geral, a interface apresenta alguns engasgos, mas nada muito incômodo. No quesito desempenho, o MS6 não decepciona. O aparelho é capaz de rodar games pesados, como o Real Racing 3 e Iron Man 3, com muita tranquilidade. Apps básicos e de produtividade também executam numa boa. Um dos problemas desse aparelho é a capacidade de armazenamento. Dos 8 GB, sobram apenas 4 para dados e apps, mas o conjunto acompanha um cartão de memória para ajudar a minimizar isso. As câmeras possuem uma qualidade bem baixa. O sensor traseiro de 8 megapixels produz fotos sem muita definição ou fidelidade de cores. Já a câmera da frente é boa apenas para selfies básicas e conversas em vídeos. A duração da bateria surpreendeu em nossa análise. Usando de forma moderada o smartphone, uma carga completa aguentou quase 2 dias. Sob uso intenso, pouco mais de 4 horas foram necessárias para drenar toda a energia do MS6. Os alto-falantes desse aparelho produzem sons limpos e bem altos. Há uma leve distorção nos graves em volume máximo, mas nada muito gritante. O conjunto ainda acompanha fones de ouvido simples, no formato intra-auricular. Dual chip, mais poderoso e com tela maior, o MS6 é uma evolução considerável em relação ao seu antecessor. Porém, o preço cobrado pela Multilaser o coloca em uma briga direta contra concorrentes fortes, como o Moto G, Zenfone 5 e o novo Redmi 2. Com opções desse nível, fica difícil recomendar a tradicional marca brasileira. Para vencer os rivais do mercado, é preciso ficar um pouco mais barato. E aí, você gostou do Multilaser MS6? Para mais detalhes sobre esse smartphone, acesse a análise completa no Tecmundo. Assine o nosso canal para mais vídeos e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON